Hoje tenho o prazer de apresentar a vocês a Únio Imobiliária. Gente, com um conceito totalmente inovador. Tô com o Ronei e com o Fernando, onde a gente vai bater um papo e mostrar as novidades e a nova estrutura da nova imobiliária. Parabéns, meninos! Realmente é impactante. A nossa primeira reunião foi na Únio Antiga e agora a gente tá tendo prazer de mostrar pra vocês a estrutura da Únio Imobiliária Nova. Bom, vamos começar falando quantos anos tem a Únio. Vou começar com você, Ronei. É, a Únio já tem, nós fizemos esse ano aqui há 10 anos, tá? Então, a gente convoou a Únio em 2013. Então, a gente tá há 10 anos já no mercado imobiliário de crescimento. E acabaram recentemente de estar aqui nessa estrutura nova. Gente, é impactante a hora que você entra pela grandiosidade, pela preocupação que vocês tiveram na hora de receber os seus clientes, né? É, nós pensamos também na receptividade dos nossos clientes, né? Um ambiente melhor, mais confortável, mais aconchegante. E também para os nossos colaboradores. Um ambiente melhor para eles também, mais confortável. Então, a gente resolveu mudar pra poder oferecer uma melhor estrutura pra todo mundo. E os dois já eram da área de corretagem, né? E aí vocês se conheceram e lançaram, né? Inauguraram a Únio. Sim, a gente conheceu, a gente trabalhou junto já, na área da corretagem mesmo. E alguns anos trabalhando junto, a gente decidiu montar a nossa imobiliária. Que bacana! Fernando, me fala um pouco o conceito novo de vocês, né? Vocês vieram mais arrojados pra cá. Bom, nós fizemos 10 anos, né? E a preocupação que a gente tinha é trazer realmente uma grande novidade. Mostrar para os nossos clientes que a gente veio realmente pra ficar, né? E fizemos essa grande mudança na empresa, né? Então, nós nos preocupamos em, desde mudar o logo, as cores, a marca, né? E eu acho que o prédio, ele sintetiza muito bem o que a gente planejou pra essa nova fase, né? Da Únio Imóveis. E, Rony, eu acho que deve ser gratificante. Porque quando chega uma família até vocês, vocês estão alugando ou vendendo um sonho, né? Que é uma casa, é um apartamento. Então, deve ser gratificante todo esse trabalho, quando vocês entregam a chave pro cliente e vê no rosto deles a felicidade de ter encontrado o sonho, né? Sim, é muito gratificante, porque você, querendo ou não, você faz parte de um pedacinho da vida da família. Então, é bem gratificante esse ramo nosso, esse trabalho nosso. E hoje vocês trabalham com todo tipo de locação, vocês fazem captação... Isso, nosso foco hoje é venda de imóveis em terceiros, né? E locação de imóveis. Então, a gente tá focado hoje mais nos produtos médio, alto, padrão. A gente fez toda essa mudança, tudo marca, logo, as cores, tudo, pra gente deixar um atendimento mais requintado, vamos dizer assim. Fernando, o atendimento é mais personalizado ainda. Já era maravilhoso, mas vocês passaram por uma reestruturação, um treinamento, não só vocês, como toda a equipe de vocês, né? Pra dar um diferencial pro seu cliente. Sim, a gente sabe a importância do acompanhamento personalizado, da confiança que o cliente acaba depositando na empresa e nos nossos colaboradores, né? Então, a gente tá sempre treinando a equipe, aumentamos a equipe, até pra o corretor ter mais tempo pra esse cliente. Então, tudo tá sendo pensado, focado realmente no atendimento, pra cada cliente que nos procura. Gente, isso realmente é um grande diferencial, né? Eu falo que, no caso da imobiliária, a gente sabe que tem várias imobiliárias hoje no mercado, mas o que diferencia são as pessoas. Então, você que tá querendo alugar, você que tá querendo comprar, você que realmente tem um imóvel e de repente quer vender, venha conhecer a equipe aqui da Único e com certeza você vai se surpreender. Como a gente tava falando, os meninos acabaram de falar, eles estão se reestruturando, primeiro com a estrutura física muito maior, né? Tá super bonita, a logomarca também, vocês estão vendo, ela tá mais grandiosa, mais imponente. E essa estrutura pessoal também, que eles estão treinando todos os corretores, se atualizando pra trazer realmente o que há de melhor no mercado em atendimento. E olha, o que eu acho bacana, que quando a gente tava tendo a primeira conversa, eu falei, é importante a gente ter alguns depoimentos de pessoas, de clientes, de parceiros e também do arquiteto. Porque a gente sabe que o arquiteto, na hora que vai reformar, no caso aqui da casa, da imobiliária, precisa entender um pouco o conceito de vocês. E ninguém melhor do que o próprio arquiteto, falando um pouquinho dessa inovação da Único. Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Stefanovitz, da Grupo Zade Arquitetura. A gente hoje veio aqui conversar com vocês e falar sobre a Únio. Esse projeto específico dessa imobiliária incrível, que trouxe um conceito muito diferente pra Piracicaba, em termos de aonde eles saíram e começaram a crescer como uma pequena imobiliária. E num próximo passo de um crescimento mais avançado, eles chegaram aqui e vieram com uma proposta pra Zade de que a gente tinha que mostrar toda a elegância, todo o conforto e todo o serviço muito bem prestado que eles faziam. Então, dentro do escritório deles, a gente pegou e usou várias partes e artifícios do mundo da decoração e do design, onde colocamos linhas retas, cores fortes, junto com o Bass, que foi o designer gráfico, pra gente poder fazer tudo isso se transformar num ambiente aconchegante, gostoso, pra que você, cliente, possa vir aqui, se sentir aconchegado e, principalmente, passando a mensagem da elegância, do bom serviço e da maravilhosa experiência de trabalho que vocês vão ter com a Únion. Então, nós, como Zade, ficamos muito felizes em fazer esse projeto especial pra esse time maravilhoso da Únion. Além do arquiteto, a gente tem parceiros também que já estão há muitos anos com imóveis aqui, deixando pra eles tomarem cuidado. E olha só o depoimento que nós temos hoje. Olá, eu sou o Vinícius Formaggio, diretor aqui da VF Móveis. Nós temos uma parceria bem bacana com o pessoal da Unimobiliária e hoje eu vou falar um pouquinho. O Rony e o Fernando, eles nos procuraram aqui já tem alguns anos que a gente vem fornecendo móveis pra eles. Poluções, cadeiras ergonômicas, poltronas, pra agregar valor, ergonomia ao escritório deles. Nessa última reforma, nós fizemos a parte da recepção, vendemos as poltronas, as cadeiras da mesa de reunião, cadeiras ergonômicas pro pessoal trabalhar. Então, assim, ficou muito bacana, ficou muito legal, ficou muito bonito. A gente tá muito satisfeito com o trabalho, com a parceria e deseja sucesso pra eles. Oi, pessoal. Eu sou a Elis Justi. Tô aqui pra dar meu depoimento da minha experiência com a Unimobiliária. Bom, eu estou com eles há cerca de um ano, enquanto proprietária. Tô muito satisfeita. Eu tinha um imóvel que eu precisava pôr pra alugar e confesso que não entendo nada do assunto. E queria fazer isso de forma assertiva, de forma tranquila, sem ter preocupações. Entreguei meu imóvel nas mãos deles e tô, assim, completamente satisfeita. Indico, recomendo e você, que tem um imóvel, que procura essa assessoria ou que procure um imóvel pra alugar, a Unio é o lugar correto pra você. Olá, pessoal. Aqui é o Marcos Bassetto, da BASPONTO. Fui convidado pela Unio a estar refazendo a nova marca deles, né? Tentando trazer um pouco dos valores da empresa, transmitindo sua excelência e um fator humano também muito importante no atendimento e na qualidade do serviço. Então, esse foi o meu desafio aqui de estar criando essa marca nova. Agradeço o convite, a Unio, que tá fazendo parte dessa nova história e de estar podendo trazer um pouco do meu trabalho junto a isso. Tá bom? Fica um convite aí pra vocês virem tomar um café aqui e conhecer a nova estrutura da Unio Imóveis. Gente, ninguém melhor que eles pra estarem validando aqui esse novo conceito e esse atendimento diferenciado aqui da Unio. Mais sucesso pra vocês, meninos. Rony, vamos deixar aí um convite pro pessoal de casa. E, de repente, tem uma casa que quer alocar ou quer vender. Vocês também, além de oferecer, vocês fazem a captação, né? Sim, a gente faz a captação de imóvel, a gente faz todas as imagens, a gente anuncia nas redes sociais, nos portais imobiliários. Então, você que tem o seu imóvel aí, tá parado, traz pra gente, passa aqui, toma um café, conhece a estrutura, bate um papo comigo e o Fernando que a gente vai estar sempre aí, portas abertas pra poder atender vocês. Que bacana. Novo endereço? O do Rosário, 514 Centro. Tem o site também que é completinho, né? Sim, nosso site tá sempre atualizado, então o pessoal tá convidado a entrar, sempre aí com imóveis novos pra venda, pra alocação. Então, se você quer investir, venha pra gente, entre o nosso site, venha até a Unio Imóveis. Então, tá feito o convite, você que procura a casa dos seus sonhos, vem pra Unio, né? Vem pra Unio. Há 10 anos de excelência, parceria e segurança, juntos por você.